outra planta também do cerrado que tem floração nesse lindo mês de julho desculpe é essa aqui ó a hortia brasiliense veja floração essa planta atrai muitas abelhas né é uma planta bastante ornamental aqui ó as folhas dela bastante lanceoladas é um verde brilhante aqui no verso na frente um verde mais escuro um pouco magnífico pessoal essa planta linda demais vou mostrar mais imagens dela aqui tem muitas muitas plantas aqui tem até uma moita as plantas do cerrado a costuma dar assim moitas ali tem abelhas aí também já mostrei dela em outros anos mas mostrando aqui que essa também é uma planta de floração no mês de julho aliás é essa floração dela demora um pouco mais né se estende por um pouco mais de tempo um período mais longos aqui ó essa moita olha só pessoal magnífico lindo demais muito lindo aqui olha aí sucesso vital completo totalmente maravilhosa essa planta aqui olha só quantas abelhas né e é bastante significativo isso aqui pessoal porque eu encontro muitas colmeias também no cerrado e então isso aqui é um é um ponte muito agradável para as abelhas para muitos polinizadores significa que essa parte aqui do cerrado ainda tem muita vida né ainda é benéfico para o ecossistema a maravilha mesmo olha aí aqui na frente tem mais uma moita aqui ó deixa eu mostrar aqui olha só esprêndido ou deus maravilhoso olha só quantas abelhas aí então hoje ortia brasiliense é uma espécie maravilhosa para que o marimbondo também também atrai marimbondos né e esse aqui não quero muita brincadeira com ele não porque ele morde bem tá aí pessoal sucesso vital se você gosta dessas coisas compartilhe curta aí inscreva-se em meu canal para acompanhar essas maravilhas aí que estou sempre mostrando né do cerrado aqui do distrito federal então vou eu vou deixar aqui o link para uma matéria sobre essa planta né que eu escrevi lá no meu blog o ano passado ainda você acompanhar saber mais detalhes sobre essa planta aqui ok sucesso vital